E aí belezinha, acompanha o nosso canal, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique.jr Belezinha, vou trazer um vídeo hoje, vou trazer algumas imagens que eu estava devendo para vocês há muito tempo, inclusive para minha amiga Tânia Rocha, do canal Um Pouquinho de Tudo Tânia, esse vídeo é especialmente para você, que é o que? É imagens sobrenaturais Sabe, tem muita coisa que circula pelas redes sociais, a gente não sabe se é verdade, se não é verdade se é montagem, e aqui eu pesquisei alguma fonte, vamos dizer, mais confiável com imagens que tem a imagem e tem a história da imagem, não é simplesmente uma imagem aleatória talvez eu não traga o autor das imagens, mas a história da imagem, vou trazer para vocês depois da vinheta, então são algumas imagens que talvez, se você pode ficar um pouco pressionado então não assiste esse vídeo, mas eu acho que você vai gostar, você que é curioso assim como eu, vai acompanhar esse vídeo, essas imagens que eu vou trazer e vou reagir com você agora, Belezinha, algumas eu sei, algumas eu conheço, algumas não, então sem enrolação, depois da vinheta, imagens sobrenaturais e as histórias por trás delas, segura aí, Belezinha vamos lá, Belezinha, então vamos começar com uma, que tem uma pessoa famosa inclusive na imagem, que é aqui ó, essa imagem aqui, vou mostrar para vocês aqui está a Bete Goulart, a Bete Goulart é a filha do Paulo Goulart e da Lissette Bruno que infelizmente faleceu recentemente, vítima de Covid, aqui a Bete Goulart é essa atriz aqui, na gravação de Joelma, 23º andar, Joelma, para quem não sabe a história de Joelma é aquele edifício que pegou fogo em São Paulo nos anos 60, 70 e tem muitas histórias inclusive o edifício existe até hoje, foi reformado, só que a gente não pode nem gravar lá, então aqui ó, vou ler aqui para vocês aqui, é um pouquinho da história depois eu volto na imagem, o Brasil parou com a notícia do edifício Joelma que estava em chamas, principalmente pelo fato de sua construção ter sido prometida para ser um edifício que não corria risco de incêndios, mas jovem não vai ser nem eu, eu nasci em 77, eu não lembro dessa história, os mistérios sobrenaturais envolvidos nesses dentes são inúmeros, no entanto, vamos resumir o mistério na gravação do filme de 79 Joelma, 23º andar, estrelando Bete Goulart no papel de Lucimar, inclusive acho que até algumas vezes já fizeram matéria, aqui ó, aqui ó, aqui é um pedaço, um trecho da filmagem, tá aqui eles gravando aqui, e aqui tem um vulto, atrás da cortina, lógico que não fica nítido o que é, tá gente, mas dá para ver que tem alguma coisa na cena, deixa eu ver se tem algum depoimento deles aqui, a princípio o Joelma de Lucimar foi uma das vítimas do incêndio, no entanto na gravação da cena da morte do personagem, fotógrafos profissionais tiraram algumas fotos, porém o que ninguém esperava é que era a figura de alguns rostos na parede, veja a imagem acima, vou voltar aqui para a imagem, eu falei que um tem mais de um, tá, não está nítido, tá bom, belezinha, mas talvez, eu vejo se eu acho uma imagem um pouco melhor, e coloco para vocês aí na sequência, então essa é a primeira imagem, vamos para a segunda, adolescente acompanhado, essa aqui ó, estão vendo aqui a imagem, tem o adolescente ampliado aqui ó, e aqui tem o rosto aqui ao lado, então aqui ó, aqui o seguinte, primeiramente, esse também é um caso brasileiro, tá, é uma fotografia que foi tirada em uma escola no estado de Goiás, a mesma foi tirada pelos próprios alunos, ao fundo apareceu o adolescente acompanhado da imagem de uma criança, no entanto, ele afirma que ninguém estava com ele quando foi tirada a foto, dá para ver aqui ó, é, tem umas que não tem a história, a gente não vai ficar, como comprovar, tá gente, e a escada, essa é bem impressionante, tá, essa é bem impressionante mesmo, vocês estão vendo aqui a escada ó, deixa eu ver para vocês verem, olha aqui ó, a imagem na íntegra, vamos ler agora a história para vocês, Os mistérios sobrenaturais desse caso são do século XX, e se passa em Greenwich, Inglaterra, portanto, para ser mais exato, na seção da casa da rainha, no Museu Marítimo de Greenwich, o barulho de portes batendo, vozes de crianças cantando, passos na madeira, de fato, alguns visitantes inclusive relataram o fato de sentirem alguns dedos tentando estrangulá-los, uns forte né, em 1996, o reverendo Ralph Hart tirou uma fotografia da escada em espiral, presente no museu, no entanto, apareceu uma figura estranha, e o mesmo com a análise do negativo, verificaram que não houve alteração, além disso, várias aparições foram registradas, muitos casos relatam um vulto limpando mancha de sangue no fundo das escadas, de fato, uma história que muitos historiadores contam que é de uma empregada que morreu sendo jogada a escada abaixo, voltando aqui, próxima belezinha, próxima, tá com medo belezinha? não né, aqui, essa aqui, vovó, vovô, estão vendo que tem uma senhora e aqui tem uma imagem logo atrás, a imagem sobre a antral foi tirada em 1997, durante o piquenique, a figura em questão, portanto, é da vovó Denise Russell, porém, pouco tempo atrás, pouco tempo após a foto seteada, ela faleceu, no entanto, a família foi reparar na foto 3 anos após a sua morte, então, eles notaram que o senhor parado atrás de Denise, era o seu marido que havia morrido em 1984, beleza, até repiou, em suma, fotos antigas de família confirmam a semelhança, só para dar uma dica fotográfica e técnica, em 1996 estava começando o Photoshop, quer dizer, ainda não tinha, então, muitas fotos que aparecem aqui são antigas, então, não dá para afirmar que foi montagem, foi Photoshop, tá belezinha? então, a gente fica meio na certeza, né, da história, aqui é o vovó, antes era o vovô, aqui é o vovó, aqui está vendo a menininha, né, tem uma figura aqui atrás, vamos ler a história, aqui, também tem aqui, aqui está destacada a foto da menina, da vovó, ainda falando sobre os amados avós, essa foto aqui foi e faz parte das imagens sobrenaturais, por quê? em uma foto recente, apareceu uma figura atrás da garotinha, a foto registra a voz junto à neta, claro, seria uma foto normal, no entanto, a senhora havia falecido em 1990, inclusive roupas, são as mesmas usadas em ambas as fotos, é, é, não é belezinha, vamos para a próxima, vamos para a próxima, estrada, estrada, vocês estão vendo aqui, né, tem umas, umas imagens, umas figuras, umas pessoas aqui, ou não, e tem um lago que tem um reflexo, ou não, vamos ler a história, que essa história é interessante, que tem a ver o que eu gosto de fotografar, reflexos, essa é uma das imagens sobre a Antoeste, que ficaram muito famosas nos Estados Unidos, em Missouri, existe um lugar chamado Estrada Zumbi, visto que o lugar possui esse nome, de acordo com relatos, é possível ouvir sons vindos de lá, além disso, testemunhas alegam terem visto aparições, a princípio, investigadores visitaram o local, tiraram fotos, porém não encontraram nada, no entanto, ao recebendo as fotos reveladas, se espantam, porque eles viram silhuetas ao longo do rio, porém, sem nenhum reflexo, beleza, entendeu? Parece silhueta, mas não parece nenhum reflexo no rio, seriam, seres de outro mundo, loja de brinquedos, vamos olhar bem essa foto aqui, opa, loja de brinquedos, a loja que foi localizada em Sunny Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos, chama-se The Toys R Us, portanto, a foto registra as pessoas com o John no fundo, o morador desse lugar, desse lugar, no entanto, os sensitivos foram ao local, e descobriram a história do espírito, ele havia morado no local, ao cortar linha, cortou-se e sangrou até a morte, de acordo com relatos, John gosta de brincar com as pessoas, ele, por exemplo, joga bonecas nas prateleiras, e sussurra nos ouvidos dos funcionários, vamos voltar aqui na foto, aqui para vocês verem, quem que é, aqui ó, seria aqui ó, o John, as pessoas aqui, e ele aqui, vamos mais, mais, mais imagens, estão gostando, belezinha? Altar, aqui você já vê aqui, o altar, se eu não me engano, essa foto eu já vi em algum lugar, tá, aqui vocês veem, um, algo aqui, um vulto, alguma coisa aqui passando, não é belezinha? Não é belezinha não, né? Primeiramente, essa imagem sobre a troca, foi tirada em 1960, pelo padre K.F. Lord, no entanto, quando tirou a foto, o altar de sua igreja, apareceu, descendo as escadas, uma figura, usando um capuz, aqui ó, que eu falei, se é 1960, como eu disse, não existia Photoshop, beleza, hein? Só se pegaram a imagem, hoje fizeram, mas como a foto é antiga, e a história já foi contada pelo padre, O Caroneiro, essa foto eu já vi, aqui ó, a inglesa, Maybelline, Chinnery, provavelmente, levou um susto tão grande, quanto ao olhar, uma fotografia, princípio em 1959, ela foi visitar, o túbulo de sua mãe, ao retornar, para o carro, ela tirou uma fotografia, do seu marido, que estava esperando, a, porém, quando recebeu, as fotos reveladas, veio a surpresa, embora seu marido, estivesse sozinho, não era, o que parecia, na fotografia, no banco de trás, estava, sua mãe, usando óculos escudo, portanto, ele levaram a fotografia, a um perito, e isso confirmou, a veracidade da imagem, mesma imagem, da mamãe, morta, aqui ó, aonde, acho que aqui ó, para a próxima imagem, belezinha, alguém, acho que essa última aqui ó, tem aqui um alce, tem um, algo aqui no fundo, primeiramente, existe uma floresta, com diversos casos, naturais nos Estados Unidos, mas exatamente, na Pensilvânia, é, a Langley National Forest, em Kinzua Skywalk, certa vez, uma câmera, foi deixada lá, a mesa tinha, um sensor de movimento, ou seja, quando o animal, aproximasse, ela dispararia, embora, o veado, tivesse disparado a câmera, o fato surpreendente, é a presença, de um espectro, é, ao mesmo tempo, a gritar, é o que eu mostrei aqui ó, aqui ó, estranho né belezinha, o demônio cão, na fotografia, é inicavelmente, perceptível, a imagem, sobrenatural de um cão, o que torna, isso misterioso, é o fato de, John Martinez, o homem que aparece na foto, afirmar que não havia cães no local, que já era, é, e já era uma festa, de aniversário, aqui ó, estranho né belezinha, demônio no hospital, é algo estranho aqui ó, sobre a, sobre a cama, de alguém aqui né, hospitais são conhecidos, por seus diversos casos, sobrenaturais, inclusive eu tenho alguns, para contar, tá belezinha, meu irmão também, no entanto, esse caso é muito peculiar, essa foto foi tirada, em uma tela, de vigilância do hospital, é nítida figura negra, em cima da cama do paciente, por coincidência, poucas horas, por escorrido, o paciente veio a óbito, Deus me livre o guarde, tá vendo aqui né belezinha, tem muitos vídeos, de câmeras, de vigilância, né, talvez eu, eu faço uma coletanha de traga, para vocês, bebê no cemitério, tá vendo o bebezinho aqui, a filha da senhora, Andrews faleceu, quando tinha 17 anos, e em uma das visitas, ao túmulo, a mãe tirou uma foto, ao receber a imagem revelada, tinha uma garotinha, olhando para a câmera, para a fotografia, ela identificou, que não era sua filha, pois não era nada parecido, no entanto, essa história entregou a todos, inclusive um investigador paranormal, ele identificou, que o próximo ao túmulo, da filha de Andrews, tinha também, as duas meninas, sendo uma delas, da foto sobrenatural, vamos ver aqui, o que ele está falando aqui, eu não sei onde aparece aqui, aqui, não dá para entender, onde tem aqui, mas tudo bem, vamos concentrar lá, no bebezinho aqui, vamos para a outra, menino fantasma, aqui ó, no fundo aqui, a foto em questão, foi tirada por, Neil Sandbeck, a princípio, o fotógrafo, estava tirando fotos, ao redor de uma fazenda, em, Hertfordshire, no entanto, foi quando ele tirou, essa foto, logo após, ele perguntou, para os proprietários, azurais, se algum deles, já teve alguma, experiência sobrenatural, por ali, assim, os seus elips, confirmaram, que tinha testemunhado, um fantasma, de um menino, com roupas brancas, tempo atrás, aqui ó, na foto, belezinha, Magnolia, o rapaz aqui, e a foto aqui, para finalizar, a lista, vamos finalizar, agora, com a Magnolia, vamos com mais, o caso sobrenatural brasileiro, portanto, a foto foi tirada, no estado de Piauí, em suma, o juiz da comarca de Altos, resolveu tirar uma selfie, e se assistiu, ao ver ao fundo, a imagem de uma mulher, ela seria Magnolia, uma das fundadoras, do centro espírita, Paulo de Tarso, no centro de Teresina, então é isso, belezinha, gostou, gostou das imagens, sobrenaturais, ficou impressionado, não conseguiu assistir, qual você achou, mais impressionante, qual você, você acha, que todas são mentiras, tem algumas, que dá para a gente ficar pensando, mas como são muitas, são fotos antigas, não dá para dizer, que são manipuladas, não vou dizer, que não são, tá bom, beleza, então, espero que você tenha gostado, gostou, comenta, compartilha, e se inscreva no canal, se você já é inscrito, melhor ainda, se você não é inscrito, eu agradeço, por ter acompanhado, mais esse vídeo, conosco aqui, então não esqueça, de acompanhar, outros vídeos, que eu coloquei, aqui essa semana, fotos, pós-mortem, que tem uma sequência, no canal, e o pessoal gosta, muito de ver, essas fotos, pós-mortem, um abraço, belezinha, até a próxima, e fui, e, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma